Música 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 Há momentos tão difíceis, são momentos tristes e angustiantes É chegar no fim do tempo, esse amor se vê, tem que ir a todo instante Quantas vezes furtando, gostei de escalar, não importa mais E o longo dia vem, o tempo traz o bem, a mão é pão e paz Amar a Deus, Deus te ouvirá, tudo vai se passar em tua vida Amar a Deus, tua bênção virá, só me faria e o Senhor o verá Amar a Deus, Deus te ouvirá, tudo vai se passar em tua vida Amar a Deus, tua bênção virá, não desabri, o Senhor o verá Amar a Deus, tua bênção virá, não desabri, o Senhor o verá